Vinde em meu auxílio, valei-me, valei-me, Senhor, e salvei-me. Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valei-me, valei-me, Senhor, e salvei-me. Vós que sois o meu refúgio, vinde, Senhor, e salvei-me, escutai a minha prece, sem demora Vinde, Senhor, vinde em meu auxílio, valei-me, valei-me, Senhor, e salvei-me. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãs, sejam bem-vindos à casa da mãe aqui. E queremos seguir os nossos exercícios, quais mais, com uma oração mais assídua, com um tipo de rejeição das nossas vontades, das coisas até boas, como penitência. Queremos nos reconciliar com Deus, para, junto com Ele, celebrar a paixão-morte, e, sobretudo, a ressurreição, em que participamos desde já. Pois, para celebrar dignamente estes santos mistérios, peçamos perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que erogueis por mim, a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor, misericórdia, Oremos. Conservai, Senhor, a vossa família na prática das boas obras, para que, confortada nas necessidades da vida presente, mereça ser conduzida por vós aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias Os inimigos de Jeremias disseram entre si, Vamos fazer uma conspiração contra Jeremias, pois não faltará a instrução de um sacerdote, nem o conselho de um sábio, nem o oráculo de um profeta. Vamos feri-lo com a difamação, sem fazermos caso do que ele disser. Ajudai-me, Senhor, e escutai a voz dos meus adversários. Porventura, assim se paga o bem com o mal, eles abrem uma cova para me tirar a vida. Lembrai-vos que me apresentei diante de vós para vos falar em seu favor, para deles afastar a vossa ira. Palavra do Senhor. Amém. 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 Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Livrai-me da armadilha que me prepararam, porque vós sois o meu refúgio. Em Vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor, Deus fiel, salvai-me. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Porque ouvia os gritos da multidão, terror por toda parte. Quando se colgaram contra mim e decidiram tirar-me a vida. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Pela Vossa bondade. Eu, porém, confio no Senhor, disse, Vós sois o meu Deus. Nas Vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Pela Vossa bondade. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Salva-me, Senhor, pela Vossa bondade. Diz o Senhor, quem me seguir terá a luz da vida. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Vamos subir a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser por eles escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitará. E então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe, O que queres? Ela disse-lhe, Ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, Não sabeis o que estáis a pedir. Pudeis beber o cálice que o hei de beber? E eles disseram, Podemos. Então Jesus declarou-lhes, A vez de beber do meu cálice, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem meu Pai o designou. Os outros dez que tinham escutado, indignaram-se com os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes, Sabéis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. Será como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção dos homens. Palavra de salvação. Palavra de salvação. Estimados peregrinos, caros irmãos e irmãs. Nós estamos nesse tempo forte de quaresma que nos invita a seguir Jesus. Que nos invita a ocupar os lugares lá no seu reino. O mesmo, queríamos discípulos. Só que não entendíamos ainda, naquele momento, o que significa entrar ou caminhar para o reino dos céus. Quando Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? Ele disse, sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. A mãe dos filhos de Zebedeu, dos discípulos de Jesus, pensava que é um reino deste mundo. Ela queria uns cargos importantes de destaque para os seus filhos. Para que sejam grandes no seu reino, para que mandem. Mas, como não é reino deste mundo, os valores do reino são diferentes de Jesus Cristo. Exatamente ao contrário. Em vez de enaltecer-se, humilhar-se. Em vez de mandar servir. Em vez de se vangloriar, achar-se como um dos pequenos neste mundo. Nós, infelizmente, nossa natureza, manchada pelo pecado original, sempre pensa nos interesses aqui, terrenos. Sempre temos algum pensamento de nos expor neste mundo. De ter o poder, riqueza, qualquer coisa que nos faça viver de modo do pensamento deste mundo. Mas, o Jesus quer de nós ao contrário. A humildade, o serviço, doação, o sofrimento, que sempre acompanha as boas obras, o verdadeiro amor. Senhor, caminhemos a este tipo de sucesso na nossa vida. Procuremos ser servos dos nossos irmãos, para ser acolhidos como grandes no reino do Pai. Este que é o caminho e este que é a indicação de Jesus, principalmente neste tempo de conversão, que é a quaresma. Irmãos e irmãs, Jeremias, perseguido por seus... É bem a imagem de Jesus na sua paixão. Oremos ao Senhor por quem precisa, dizendo Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que cessem os atos de violência em nome de Deus, e os homens vivam e se respeitem mutuamente, apesar das diferenças que entre eles possam existir, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que o anúncio da paixão de Jesus Cristo, iniciado nesta semana da quaresma, prepare os missionários para beberem o seu cálice, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que os jovens que acalentam grandes sonhos, façam suas as palavras de Jesus e se tornem servidores dos mais humildes, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Para que a Eucaristia em que estamos a tomar parte, nos impregne dos sentimentos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, oremos. Pai nosso que estás nos céus, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, livrai os perseguidos daqueles que os perseguem, e não deixeis que ninguém pague o bem como o mal. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Por aí, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus, Pai Todo-Poderoso. Dirigi, Senhor, o vosso olhar para as ofrendas que vos apresentamos, e por esta santa permuta de dãos, libertai-nos das cadeias do pecado. Amém. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia e verdadeiramente nossa salvação, bendizer-vos o vosso nome. No nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, mestre e exemplo da humanidade, reconciliada no vosso amor. Vós abris à igreja o caminho de um novo êxodo, através do deserto quaresmal, para que, aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, como os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, o sangue nas alturas, o sangue nas alturas, o sangue, o sangue nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vindo, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisteis a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José e seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. 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 Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus. 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 Oremos. Dá-nos, Senhor, a abundância dos vossos dãos. Senhor nosso Deus, estes sacramentos que nos destes como o penhor da imortalidade sejam para nós fonte de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que talvez tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as benções, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinta Marto, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Amém. Dá-nos, Senhor, a abundância dos vossos dãos, a saúde da alma e do corpo, da plenitude e da caridade fraterna e a dedicação perfeita ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fui aos pastorinhos que a virza e favou, desde a então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. 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 Ave, ave Maria.